Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma compra que eu fiz, já vou explicar o motivo porque eu comprei. Eu já tenho uma cafeteira dessas, não é igual, é maior que essa. Hoje em dia até é bem difícil de achar pra comprar. Eu vou deixar aqui embaixo escrito, tá? Quanto tempo eu tenho a minha outra. E há mais ou menos um ano atrás, deu um probleminha, começou a vazar um pouquinho embaixo. E aí meu marido abriu, olhou tudo, não tinha nada, a gente fechou, voltou a usar e não tava vazando mais. Não sei se foi porque ele abriu e fechou, de repente apertou alguma coisa. E aí um pouquinho antes de eu comprar minha cafeteira vermelha, ela começou a vazar novamente e aí ele foi abrir e eu vou mostrar a imagem aí pra vocês, tá? Então ele vai tentar arrumar ainda, mas a gente já tá um tempinho sem cafeteira e o café dessa cafeteira é maravilhoso, da minha outra, né gente? Essa aqui eu não testei ainda, nem abri, não sei como ela é, né? Estou mostrando aqui a primeira vez que eu vou abrir aqui pra vocês. Então por esse motivo eu estava pesquisando e resolvi comprar. Como eu falei já em outros vídeos que eu fiz da minha outra cafeteira, eu vou deixar aqui em cima, ó gente, os links, tá? Dos vídeos da minha outra cafeteira, se vocês quiserem ver. Tem bastante coisa lá, tem até como fazer a limpeza dela com alvejante, que isso vem no manual, dizendo pra fazer a limpeza dela com alvejante, fica muito limpinho. Mas eu não vou perder muito tempo, tá? Só pra dizer o motivo por que eu tô comprando mais uma, né gente? É porque a minha estragou. Como só tem essa daqui, que ela é menor, eu comprei. E a gente só faz duas xícaras de café a cada vez que vai tomar café, então pra mim não tem muita diferença. O que eu vou mostrar aqui pra vocês, então, é a cafeteira, né? Essa daqui que eu comprei agora. Essa aqui tem capacidade de 750ml e a minha outra era 1700ml, tá? A outra era bem maior. Mas eu acabava usando só 500ml a cada vez que eu ia fazer café. Então, aqui dá mais ou menos três xícaras grandes, então tá bom. Eu vou então abrir ela aqui pra vocês verem. aqui tem o manualzinho dela. Eu já li todo o manual, mesmo eu tendo a minha outra, eu leio sempre o manual pra saber mais ou menos como funciona, né? Aqui é a base de aquecimento dela. Vou deixar aqui do lado, já mostro mais certinho pra vocês. Aqui é a cafeteira e não vem mais nada, ó. Vou abrir aqui. Gente, uma coisa que eu tinha bastante dúvida e agora eu tirei minha dúvida. Quando a gente olha a imagem dela na caixa, eu achava que ela não ia ser lisa, que ela ia ser meia áspera. Eu não tava gostando muito da imagem que eu via dela assim, mas ela é lisinha, gente. Ela é inox, mas é inox escovado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela é muito linda, gente. Pesada ela é. Eu vou pesar pra vocês. Deixa eu cortar aqui. Outra coisa também que eu tinha bastante dúvida é que eu via esta imagem aqui, tá? Aparecendo quando tinha fotos dela de lado, tinha uma coisinha vermelha aqui que eu tinha quase certeza que era um botão. Agora eu fui apertar. É um botão. Não sei se funciona, tá, gente? Porque no manual dela não vem nada escrito sobre esse botão. Pelo menos o que eu li. Eu dei uma passada assim um pouco rápido em algumas partes, mas pelas partes que eu li não tinha nada sobre o botão. Mas vamos ao que interessa aqui que eu quero mostrar pra vocês. Bom, ela é assim, tem as duas luzes, tá? Uma é pra ser vermelha, outra verde. Aqui tem a marca dela, né? Cadence. Muito bonitinha, gente. Linda, linda. Gostei mesmo. Esse jeito assim, arredondadinho dela, estilo meio de roça. Sei lá, né, gente? Eu tô achando. Essa parte é acrílico, tá, gente? Não é vidro. Eu vi gente falando aí que isso aqui era vidro. Não é acrílico. Com o tempo vai escurecendo, tá? Aí é só botar no alvejante e ele volta a ficar transparente. Tentem não esfregar, gente. A minha outra eu dei uma esfregadinha com a esponja e ela ficou um pouco opaca. Então, não esfreguem, só coloquem no alvejante ou façam a limpeza dela interna com o alvejante. Como vai tá aí no vídeo em cima, tem como faz a limpeza. É o mesmo tipo de limpeza, eu já li no manual. É só seguir o passo a passo aí que eu fiz na minha outra. E isso aqui fica limpinho novamente também, tá? Eu vou abrir aqui. Tem que puxar com força, tá, gente? Ela tem essas travinhas aqui, ó. Porque ela tem que ficar bem presa, tá? Pra ela não sair com a água. A tampa dela por dentro é assim, é um pouco diferente da minha. A minha outra é uma tampa de rosca. Essa aqui não é rosca. Aqui é plástico, essa parte preta, aqui é inox. Aqui é a tampa do filtro, tá, gente? Que a água, ó, quando ela tá fechada, a água vem por aqui, cai nesse filtro, depois vai cair no segundo filtro onde vai estar o café. Então, essa aqui é a tampa do filtro. Ela também vai começando a ficar sujinha quando a gente vai usando, tá? Mesmo lavando todas as vezes que usa. Ela vai ficando meio encardidinha do café. E é só fazer aquela lavagem, como eu falei, e ela vai ficar limpinha novamente. Aqui, então, é onde vai o café. Lá no cantinho tem a marcação de medida 4 e 6, que é a marcação pra colocar o café. Eu vou mostrar depois pra vocês usando, tá? E vou mostrar o quanto eu uso pra fazer duas xícaras, que é o que eu faço sempre. Essa aqui é a mola e esse é o êmbolo. Essa mola que ela sai, gente, ó, pra mostrar pra vocês. Então, assim, gente, cuidado pra não perder. E não é assim, tá? A parte menor é pra baixo, tá bom? Ela é assim. Aqui também é bom sempre lavar, conferir se tá bem soltinho, porque aqui também é como se fosse um filtro. Então, tem que tá sempre solto isso aqui. De vez em quando, usar aquela escovinha de limpar canudo, sabe? Usa aqui, tá limpinho. Dentro, ela é assim. Lá é pra onde vai sair ali no bico, né? E lá no fundo tem um buraco e ele é de plástico, tá? E é assim mesmo. Essa peça aqui, ela vai ficar bem aqui no meio e depois vamos testar e ver como é. E olha, gente, por minha experiência mesmo, parecendo, ah, é um monte de peça, coisa chata de tá lavando. Não é chato, é bem rapidinho de lavar no dia a dia. Ela mesmo, gente, eu apenas ligo a torneira, dou uma sacudida assim, jogo fora umas duas, três vezes e ela fica limpa pro uso. Aí, uma ou duas vezes por semana, eu dou uma lavada com esponja por dentro e enxago e fica tudo bonitinho, tá? Essas aqui, todas as vezes que eu uso, eu retiro dali, lavo com esponja e sabão na torneira ali normal e coloco de volta nela e é isso aí, gente. Essa aqui é a base de aquecimento, ela tem uma beiradinha aqui também, acho que de inox. Embaixo ela é assim, ó, ó. Vou medir aqui o tamanho do cabo. Até a pontinha aqui tem 74cm, a minha é 220 e aqui o plug é de 10 amperes com três pinos. Bom, a cafeteira é isso daqui. Eu vou dizer algumas dicas agora pra vocês, como eu já tenho experiência com a outra, tá? Vou falar umas dicas pra vocês aí. Tu pode deixar café nela ligada na tomada, tipo, ela vai terminar de passar o café, tu tomou ou tu quer tomar depois, ela não vai ficar passando o café o tempo todo, ela passa o café uma vez. Se tu deixar ela ligada na tomada, ela não vai ferver, ela alcança aquela temperatura pra tomar o café e ela fica na temperatura. pro café ficar sempre quentinho, tá? Não é um requentar café, ela mantém ele quente. Quanto tempo dá pra deixar? O tempo que tiver líquido dentro dela. Tu só não pode deixar ela sem líquido dentro, sem café dentro dela, ligada na tomada, tá? Mas enquanto tiver café dentro dela, tu pode deixar ela ligada lá, ela não vai ferver, ela não vai acontecer nada, vai deixar só teu café quente, como se fosse numa garrafa térmica. Só que tu só tira dali, toma e ele tá sempre quentinho, tá bom? Outra dúvida também que me perguntaram da minha outra, se podia colocar açúcar dentro dela pra passar o café. Gente, assim, no manual diz que não pode, tá? Eu até respondi pra uma pessoa que poderia, porque na verdade ele não tem contato com nada além dessas partes aqui. Ele é todo fechado, ele não entra pra lugar nenhum. Café ele vai ficar só nessa parte e tudo mais. Mas como o manual diz que não pode, gente, então eu vou dizer aqui pra vocês que não pode. Eu já fiz com açúcar pra testar, mas não fiz sempre com açúcar, fiz uma vez só. Eu já passei chá nela também, tá, gente? Eu coloquei os pacotinhos de chá aqui dentro, passou, ficou bom o chá. Outra coisa, algumas pessoas falaram também que a quantidade de café que eu uso é mentira, porque o café não fica daquela forma como eu passei. Eu uso café pilão. Esse é de supermercado comum, tradicional, tá? Café pra passar café no saquinho, no coador, onde tu quiser passar o café. Esse café eu gosto bastante, que é o pilão. Não sou patrocinada pra falar, até porque eu não sou patrocinada pra nada nesse canal, tá? O que eu compro, eu mostro aqui. A quantidade que eu uso eu vou mostrar no vídeo, porque eu vou mostrar fazendo café, como vai sair o café tudo direitinho, tá? Tem umas frestinhas aqui, que se tu usar um café muito fino, ele vai passar bastante café. Esse tipo de cafeteira, ele é normal acontecer isso, tá? De passar o café. O café que eu uso, pouca coisa ele passa, tá gente? Mas passa. No próprio manual, já recomenda, depois que ele acender a luz verde, pra deixar uns cinco minutos o café ali, ligado, parado, né? Antes de tu servir, pra baixar o que tiver passado de poeira de café. Passa sempre alguma coisa, tá gente? Então, se tu for comprar, já tem a ciência que vai passar um pouco de café na água. Às vezes, quando tu vai servir, vai cair um pouquinho de café na xícara. Eu não me importo, porque eu já acostumei. No começo, eu achava um pouco estranho, mas o café dessa cafeteira é sensacional. Eu já tive muitas cafeteiras e nenhuma chega aos pés dessa cafeteira aqui. Não digo essa aqui. A outra que eu tenho. Essa eu não testei ainda, tá gente? Mas como elas são a mesma marca e o mesmo modelo, né? Só diminui o tamanho. Vamos ver se essa daqui também vai ser tão boa quanto a outra. Essa aqui tem 600 watts de potência. Eu não me lembro quanto tinha a outra. Eu acho que a outra era mais potente, tá? Vou ver se não vai influenciar no aquecimento, porque a outra, o café ficava super quente até no inverno e mesmo na xícara o café não esfriava. Eu não sei o que que acontecia, qual a bruxaria que ela fazia, mas na xícara o café não esfria mesmo no inverno. Eu vou deixar o link de onde eu comprei aqui na descrição, tá gente? Pra quem quiser adquirir aí, dar uma olhada, tá? Vou deixar os dois links. Eles têm bastante diferença de preço pra 110 e 220. Hoje eu dei uma olhada, tá 100 reais a diferença das duas, mas pra quem for comprar a 110, né, ou 127, o preço tá ótimo, tá muito bom, em comparação a outros preços que eu vejo na internet. Então, se tu vai comprar ela e tu precisa da 110 ou 127, já compra aí pelo link, porque tá um preço muito bom, tá bom? 220 tá 100 reais a mais. Tá o preço daí mais ou menos a média que tá aí pela internet. Como a minha 220 eu não tinha muita opção, então acabei pegando assim. Vou deixar também o link do manual aí, se alguém quiser baixar pra dar uma lida, pra saber mais detalhes, tá? Eu gosto de baixar o manual na internet das coisas que eu vou comprar, eu baixo antes, dou uma lida pra ver se é o que eu imaginei mesmo. E aí vocês podem baixar também se quiser. Outro aviso que eu quero dar também é que quando ela estiver passando café, não encosta aqui na parte fora. Isso aqui queima, tá gente? Esquenta muito. Então, não encoste aqui. Pega só por aqui, tá? Bom gente, então agora eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. O primeiro uso dela, o que a gente tem que fazer é lavar ela, lavar por dentro, lavar aqui as partes dela e utilizar. Então, agora eu vou mostrar pra vocês utilizando e vou dizer pra vocês se ela esquentou mesmo como a outra, eu vou comparar com a que eu tinha antes, tá? Porque aquela assim era maravilhosa. Vamos ver se essa daqui também vai chegar no nível daquela, tá? Vou ser sincera pra vocês e também vou falar se isso daqui é um botão de liga e desliga mesmo. Bom gente, eu vou falar aqui o tamanho dela pra vocês. Ela tem 21 centímetros de altura. Na base, com a tampa, ela chega a 28 centímetros e meio. Tem 13 centímetros de largura, tá? Tanto de largura quanto de profundidade. Não contém a alça, tá gente? Só essa parte aqui. Só a alça dela tem 7 centímetros, tá? Eu vou colocar as peças dela aqui. 1 quilo e 8 gramas. Então, ela é bem pesadinha. Vamos para o uso, então. Essa parte aqui, que é a parte do aquecimento, né? A base de aquecimento. É só passar um pano úmido, só pra tirar o pó mesmo. E eu já vou colocar ali no lugar. Essas partes soltas, pode lavar normal embaixo da torneira. E essa parte aqui que a gente tem que ter um pouco de cuidado pra não molhar, essa parte de baixo, tá bom? Então, a gente pode lavar com sabão, enxaguar tudo direitinho. Vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Vou lavar primeiro essas partes aqui. Toda vez que eu faço café, eu sempre dou uma lavadinha com sabão assim. Na outra eu já fazia isso. Essa daqui, como eu ainda não usei, é a primeira vez que eu tô lavando. Essa parte aqui, eu vou pegar, vou passar uma esponja com sabão na parte interna. Assim, ó. Pra enxaguar, é só cuidar pra água cair na parte de dentro. Já passa um pano de prato aqui, pra se for a casa escorrer alguma água, né? E pronto, gente. Já dá pra utilizar. A medida que eu vou utilizar aqui é a mesma que eu já usava na outra cafeteira. Eu utilizo 500ml de água. Sempre medir aqui nesse copo medida, né? 500ml. Jogo água lá dentro. Dentro desse filtro maior. Eu uso essa colher medida aqui, tá? Que ela é um quarto de xícara ou 50ml. Então, eu uso ela bem certinha. Essa aqui é a medida, ó. Tá? De café, pilão, como eu falei pra vocês. Essa medida aqui eu uso pra fazer duas xícaras de café. Coloco ali direitinho. E daí eu ajeito, tá? Pra ficar a mesma quantidade de todos os lados, ó. Pego o êmbolo aqui, ó. Pode colocar lá e depois colocar os filtros em cima. Eu prefiro colocar do lado de fora. Eu coloco esse daqui. Em cima desse eu coloco o mais pequeno. E é assim que se coloca, tá? Eu pego aqui no meio, ó. E coloco lá no centro. É mais fácil. E aí agora é só fechar. apertar. Uma dica é colocar sempre água fria, porque daí até ele aquecer ele passa mais vezes no café. Se tu colocar água já quente ali dentro, ela vai passar bem pouquinho no café. Pode ficar fraco o café. Então agora é só ligar aqui na tomada. Vamos ligar. E aí tem esse botãozinho aqui na lateral, que eu disse pra vocês que eu não sabia o que era ainda. Se era de ligar ou desligar. Vou apertar ele aqui pra ver se ele é o botão de ligar, porque não acendeu nada aqui, ó. Sim, ali é o botão de ligar, gente. Então agora já acendeu aqui uma luz vermelha e ele vai começar a passar o café. Então aqui liga e desliga. Eu vou desligar só pra ver se ele vai desligar, tá? É, ó. Ela vai desligar se apertar e se aperta novamente ele liga. E agora vamos ver ela funcionando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver o quanto tá. Ó, 70 graus, gente. Já caiu pra 68. Mas é a média de 70 graus, tá? Que ele esquentou. E agora aqui, com leite, fica bem escurinho o café. E é só aquela quantidade que eu utilizei, tá? Ó, gente, então, essa daqui é a xícara do meu marido, que tinha só café. Aí ficou aqueles pozinhos ali, ó, um pouquinho. E a minha xícara que eu servi depois, tinha um pouco de leite dentro. E aí ficou com um pouco mais de pó. Foi mais o final, né, do café. Mas, como eu falei pra vocês, eu já me acostumei, eu não dou bola pra isso. Eu só tô mostrando pra vocês saberem, né, como vai ficar. Caso vocês comprem essa cafeteira, tá? Então, o link vai tá ali no final da descrição. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.